Duas poderosas do nosso palco. Vamos testar esse poder na competição. Cinco, quatro, três, dois, um. Calma, você já sabe? Acabou o tempo. É, tem tempo? Vai! Amor também se põe à prova. Ponto pro casal. As férias acabaram, é hora de jogar. É, errou! Mas sem desespero. Domingo após, Eliana. Ai, eu tô com medo! Programa Silvio Santos. Obrigado.